Oia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje nós vamos jogar um game chamado Disney Hero Tree. Eu nunca joguei esse jogo antes, mas eu sei que ele mistura personagens de vários desenhos diferentes do Disney XD e do Disney Channel. Inclusive desenhos que eu amo, como Finals e Peb, Big Star vs As Forças do Mal e Gravity Falls. Se você também adora gameplays e é super fã da Disney como eu, escreve aqui nos comentários a hashtag Disney. E por favor, dá um joinha nesse vídeo e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no Facebook e em grupos de WhatsApp, porque isso ajuda muito o canal. E se você é novo por aqui, convido a conhecer a playlist do nosso especial Disney. Nessa playlist você encontra todos os vídeos temáticos de Disney aqui no canal, ou seja, gameplays, vídeos de faça você mesmo com as nossas corujices da Lu e receitas de bico cheio, passeios e até unboxing de brinquedos e produtos inspirados na Disney. Então vamos lá! Ai que bonitinhos! Amei meu jeeper! O que aconteceu? Mostarda ou maionese? Mostarda ou maionese? Mostarda ou... Quem aí gosta de Galaxia Wonder? Conta pra mim nos comentários. Isso aqui não é a Ninja no Mekon. Aqui é a Mewnee. Droga, tesouro dimensional e enterrujada. Ou seja, tá todo mundo chegando aqui e ninguém tá entendendo porque eles estão se encontrando e eles pelo jeito queriam ir em lugares diferentes. Ou eu sei, eu sei muitas coisas. Espera, é você que fez isso? Não, criança. Dessa vez não fui eu. Veja, o Mindscape está quebrado e todo o universo está colidindo. Se não for consertado, todos nós vamos desaparecer. Quem é você? Homem triangular estranho. E o que está acontecendo? Estou sentindo o formigar. E? Ok. Uh! Vamos selecionar o time. Marco ou Randy. Tá, os dois. Star ou Wonder. E a Mabel ou Jeeper. Ai! Gente, vou deixar o Marco e a Star, que eu adoro Star com essas coisas do mal. Tanto é que tem aqui vários vídeos da Star. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui nos cards, na descrição e nos comentários a playlist só com vídeos da Star. Tem replay de um jogo só com a Star e com o Marco. Tem vídeos de comprinha inspiradas neles também. E tem as corujices da Lu com várias coisas diferentes. Capinha de celular, material escolar, decoração da Star e do Marco. E até fantasia da Star. Fica a dica aí, porque o Halloween tá chegando, hein? Ah, e também tem corujices de Gravity Falls. Eu vou deixar tudo linkado aqui nos cards e na descrição pra vocês poderem assistir depois o gameplay de hoje. Tá, eu vou escolher a Mabel no lugar do Jeeper só porque eu gosto muito do porquinho, do Sr. Waffles. Então, vamos lá. Estou. O nome do time, gente. Anjos do Marco. Nós estamos de volta ao shopping. Vê, o universo está ok. Hum... Este não é o universo estrela cadente. Esse é o Mindscape. Vê esses portais? Eles são buracos na realidade e você tem que passar por eles para fechá-los. E eles vão levar vocês para o próximo de Brain. E se nós consertarmos todos eles, nós podemos então consertar o universo. Hum... Eu honestamente não tenho ideia do que ele está falando. Espera, espera. Por que nós devemos confiar em você? Boa pergunta, Jeeper. Veja, Pine Tree. Se o Mindscape entrar em colapso, então não vai ter mais graça pra mim. Essa é uma razão suficiente pra você? Ok, então portais. Vamos passar por eles e consertar o universo. Espera. Quem é esse ninja aleatório super bonitão? Hello? Ai, gente, é só estar. Foco. Cada um de nós tem um orb de uma cor. Você tem que passar pelo portal da mesma cor que o orb. Todos vocês têm que conseguir, senão ninguém consegue passar pro próximo estágio. Ok. Temos que tentar fazer isso em 52 segundos. Temos um portal. Certo. E estamos... Espera aí. Dá pra andar por aqui? Tá. Ah, espera, espera. Deixa eu ver se dá pra andar pelo teclado. Dá. Dá pra andar pelo teclado. Então acho que... Aqui pula. Ai, gente, que pula é esse? Meu Deus, Marco. Tá, chegamos, ok? Tipo um tutorial. Tá, vamos levar então a Mabel. E... Ah, tá. Ele tá me mostrando que eu posso fazer pelo... Gente, que pulo diferente. Onde que era mesmo? Era embaixo, né? Não preste atenção. Acho que era embaixo. Opa! Ah, socorro! Aqui. Ah, não! Ai. Ainda bem que eu errei. Ai, tem tempo! Esqueci do tempo! Corre, corre! Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom. Já entendi. O tempo parou? O tempo parou, né? Vamos estar, vamos estar. Corre, 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 corre. Ah, não! Não, 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 não. Ah! Ah, que nervoso. Ai, não vai dar tempo, né? Nhe. Ah, tudo bem, vai. Primeira vez que estamos jogando, tutorial, estamos aprendendo, ok. Falhamos na missão de completar em até, acho que era 56 segundos. Mas... Hum! Uh! E aí? Quatro estrelas. Eu acho que se eu tivesse completado dentro do tempo, teria dado todas as estrelas. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos para o próximo estágio. Peraí, deixa eu entender aqui, ó. Hum! Eu não sei se são só essas fases. Pelo jeito, elas vão habilitando conforme a gente vai passando. Mas, vamos combinar o seguinte. Eu vou jogar até aqui em cima. Se por acaso o mapa continuar e abrir novas fases, eu posso gravar um novo vídeo, continuando o gameplay, caso vocês queiram. Então, por favor, contem aqui para mim nos comentários se vocês querem que eu continue jogando, tá? Se vocês quiserem, façam barulho aqui nos comentários para eu saber, porque aí sim eu continuo gravar para vocês, tá bom? Por hora, vamos chegar até ali em cima e vamos ver se já vai dar o final ou se vai continuar o jogo, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Ai, gente, é tão fofinho. Eu estou amando o design do jogo. Eu estou amando a música. A música é muito, muito legal. Tá? Ok. Hum! Oh! Ah! Ele está mudando sozinho, tá, gente? Acho que ele está querendo me mostrar. Oh, oh! Ah, tem que descer. Ah! Aperta e anda. Tá, ele está me mostrando o que eu posso trocar os personagens. Opa! Assim. Ai, ai, segura, segura, Marco. Aí, ok. E agora? Tá. Esse foi relativamente mais rápido até. Mas é legal porque a gente está conhecendo os... Opa, pera, pera, pera. Ah! A gente está conhecendo todos os poderes, né? Cada um tem uma habilidade, digamos assim. E, e... Ah! Tcharam! Ah, por que que não deu? Ah, para conseguir a última estrela, eu tenho que bater o meu próprio recorde. Ou seja, eu sou obrigada a jogar mais de uma vez para poder bater no próprio recorde. Já que eu não tinha jogado antes. Não tem como bater o meu próprio recorde. Tudo bem, vamos ficar só com as quatro estrelas mesmo. Próximo nível! Estou adorando a música, gente. Sério. Ah, ele está dizendo que eu posso pegar a câmera, o mouse e ir mexer. Tá, entendi. Acho que é aqui. Quem gosta aí de Phineas e Ferb? Conta para mim, eu adorava assistir Phineas e Ferb, gente. Sério. Muito incrível. Oh! Pera, troca. Aqui. Tá, eu acho que eu tenho que torrar de novo. Pera, troca. De novo. Ai, ai, ai. Estou pressentindo que a gente pode levemente morrer aqui. Tá, então vamos com calma. Eu acho que essa coisa esmaga a gente ali em cima. Tá, passou um. Corre! Ai, 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 Marco! Gente, como o Marco pula baixinho. Que nervoso! Tá, todo mundo passou. Aperta. Estou achando super divertido, gente. Vocês estão gostando? Eu acho que a gente tem que... Ai, 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 Marco. Tá, a Star tem um pulo mais baixinho que a Mabel, mas bem melhor que o Marco. A Mabel é a melhor de todas com pulo. Opa! Eu amo pulo da Mabel. Tá. Será que eu já posso entrar, gente? Não sei, eu estou um pouco desconfiado. Mas, pera... Ah, tá certo. Eu esqueci que pode mexer na visão segurando o mouse. Ah, pessoal, esse jogo ali é gratuito. Ganhamos? Desculpa, gente, me perdi. Pera aí, pera que eu já falo. De novo! Não deu. Acho que... Não sei porquê. Tudo bem, tudo bem. Mas, então, esse jogo é gratuito e ele pode ser jogado direto na internet. Eu vou deixar no post do blog Corujinha Lulu. O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo e também nos comentários. Então, é só você clicar no link aqui embaixo, acessar o blog e jogar o jogo. Próxima fase! Estamos mandando bem, hein? Estou amando as músicas, gente. Que nostalgia gostosa. Ai, eu fiquei tão triste quando o Fines de Febre terminou. Por mim, eles podiam continuar, assim, eternamente. Pera, vamos subir devagar, vamos... Ah, Mabel! Olha, gente, que maravilhoso esse pulo. Olha isso! Invegem o pulo da Mabel. Muito mais rápido. Nossa! Olha o Marco pulando, gente! Meu Deus, Marco! Pronto, calma. Ai, calma, calma. O que temos aqui? Bom... Vamos cair, né? Acho que... É uma forma de finalizar. Venha, venha. Ai, está demorando muito. Corre, Marco. Isso. Gente, que rápido! Ainda bem que deu tempo. Mal deu pra pensar. Será que eu consigo? Consigo? E aí? Yes! Próxima fa... Oh! Silvia! Olha, gente, a filha do novo personagem. É a Silvia, da Galáxia Wonder. Ai, eu adoro a musiquinha da abertura da Galáxia Wonder, gente. Vocês gostam também? Acho muito divertido. Ai, a gente vai ter que substituir. Tá, tudo bem. Vamos jogar um pouquinho com a Silvia, então. Fase 5. Time As Ladybugs! Olha isso, gente! Olha isso! Ah, pera, pera. Ai, a musiquinha está mais acelerada. Está deixando nervosa. Aqui... Pulando. Opa, a Bip, estou embaixo. Pera. Ah, como que a gente é passado aqui? Ah, que ótimo! Ah, peraí, tem... Calma! Seria bom se eu acertasse, né? Mira, Luciane, mira. Nossa, olha isso! Uh, consegui! Ah, o pulo é muito baixinho. Opa, não, não é você que eu quero. Isso é uma coisinha chata. A gente não consegue selecionar direto o personagem que a gente quer. A gente é obrigado a sempre passar por uma mesma sequência. Ai, não alcançou. Pera, deixa eu... Ah, tá. Ela quebra aqui. Ok. Tá. Já vou deixar aberto aqui. Mas deixa eu trocar porque eu quero muito. Ai... Ai, tá. Calma, calma. Aí, deu. Uh, pegamos. Tá. Ah, temos que acertar ali de novo. Ai, meu Deus, você... Não, gente, sério. Pronto. E aí? Ah, tá. Do jeito que eu tô lenta aqui pra entender o processo, eu tô... Acho que vai matar. Ai, não. Que medo. Nossa, que medo. Eu achei que pudesse matar a gente. Eu não pensei na hora. Eu só... Só coloquei o personagem ali. Ó. Não consigo mais mexer a Mabel. Foi sem querer. Ainda bem que... Acho que não tem problema, né? A gente... Eu já não lembro. A gente pegou? Já não lembro, gente, se a gente pegou ou não o negocinho. Nossa, esse vai ser difícil. Eu sou uma negação com a Star, com esse ático. Ai, meu Deus. Uh, deu. Acho que a gente já pegou o símbolo do Disney XD, né? É aqui pra quem? Quem aqui, né? Você é do outro lado. Star, corre! E aí? Nossa, vai, fia. Aí! Yes! Uh! Cinco! Cinco estrelas! Então, não são todas as fases que exigem que você jogue de novo e bata o seu próprio recorde. Então, legal, legal. Dá pra gente conseguir cinco estrelas em algumas fases, pelo menos. Antes de ir pra sexta fase, eu vou trocar a Mabel pelo Dipper. Porque eu gosto do Dipper também. Ó o nome do time. Paris Mashes. Assim, a gente joga um pouquinho com cada um. Ah, aqui é o pulo alto. Tá. Hum! Ah! Pronto. Gente, esse pulinho aqui me dá um nervoso. É tão baixinho. Tão baixinho. Eu vim com a Star, mas não sei se era pra vir com ela. Olha, que pulão. Sabe, consigo? Ah! Não! Tudo bem. Oh! Já deu pra perceber que eu tenho que empurrar isso aqui. Não é se vai dar. Eu acho que esse pulinho aqui... Aí, deu. Vou empurrar enquanto isso, pra não perder tempo. Ui! Ótimo. Volta, volta, volta. Aqui. Aí! Dá um nervosinho, gente. Sério. Acho que por ter... Por precisar fazer as coisas num tempo determinado, dá um... Eu e essa Star. Ah, Star, me ajuda. Gosto tanto de você. Aí! Vai! Empurra! Ai, gente. Esse pulinho. Isso. Todo mundo, todo mundo. Uh! Olha só que pulou invejável. Tá. Será que eu já... Será que eu deveria... Ah! Ai, meu Deus. Eu achei que ia matar a Silvia. Tem que ser o Dipper. Tá. Vamos lá. Agora eu acho que... Acho que aquela coisa vai descer. Isso. Haha. Com o Pê. Sei. Tá, mas... Ah, me dá uma perfeita, perfeita. Uh! Uh! Nossa Senhora! Eu achei que eu ia morrer. Achei mesmo. Quem também achou? Conta pra mim nos comentários. Achei que ia falecer. Ah, você ainda não... Peraí, gente. Eu quero ver se é fácil. Pronto. E a Star. E aí? Gente, tô gostando muito. É super divertido. Ao mesmo tempo, dá uma atenção. Sem contar que os gráficos eu achei, assim, maravilhosos. E a música também. A trilha tá incrível. Sempre lembrando que esse é um jogo que roda meio que em flash. Então ele não é possível, assim, ter uma qualidade gráfica estupenda, sabe? Tanto é que você joga ele online. Então, sem ter que baixar nada no seu computador. Opa! Nossa! Essa fase tá bem... Tá bem louca. Não, não dá pra fazer nada com você. Ah, peraí. Ah, eu achei que... Eu achei que desse pra pegar o negócio. Tá, tudo bem. Volta. Aqui. Eu tenho que lembrar... Ai, meu Deus. Ai, senhor. Quase que... Ah, não. Não, 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 não. Ai, ai. Uuuuh. Nossa, que sorte. Meu Deus. Tá. Eu tenho que lembrar que nem... Nem todas as vezes vai escolher o personagem que eu preciso. Eu tenho que ficar apertando várias vezes pra não perder tempo, senão eu perco o tempo aqui do joguinho. Aí. Por exemplo, agora, olha. Ai, meu Deus. Não. Não! 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 Ah, que sacanagem, gente. Eu só dei um petelequinho, assim. Não era pra ter andado tanto. Puxa, Stark. Olha. Que... Calma. Aí. Como tem essa rampinha... Ai. A gente escorrega, então eu tentei dar uma... Sabe? Um pouquinho. Só que foi demais. Por isso que eu morro aí. Ai. Onde temos que ir? Tô confusa, gente. Ai, já tá. Saquei. Esse negócio de falar e jogar, né? Quem acompanha os gameplays aqui do canal, sabe que eu não sou muito boa nisso, né? De falar e jogar ao mesmo tempo. Aposto que se eu só jogasse concentradinha, eu ia arrasar, entendeu? Mas aí, o que acontece? Ai. Ai, ai. Mas aí, o que acontece? Eu tento falar, entendeu? Aí não rola, meu Deus. Desce. Tá. Ai, esse pulo, gente. Ai, 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 ai. Uh, uh. Mas aqui, aqui. Mas... Nossa, eu sei. Ai, meu Deus. Deu. Mas eu queria pegar aquele símbolo do Disney XD. Nossa, você se emocionou demais agora. Não vai dar pra subir, né? Não, sobe não, escara. Tá doida? Agora vai. Eu não sei onde que eu tenho que ir pra pegar o símbolo. Ouviu, o símbolo tá mais pra cima, né? Ah, o símbolo tá aqui. Puts. Aí, pegamos. Tá, vou ter que voltar. Mas é tudo sem controle. Só que vai perder um tempo danado. Ai, gente do céu. Oi. Vai, vai, vai. Run. Nossa, gente. Nossa, gente. Power Smasher's. Hum. Espera. Vamos primeiro levar. Mas da outra vez Eu fiz isso e não matou a Silvia Chateada Vou iniciar, tá? Nada aconteceu Injusto, muito injusto Fui trollada por esse jogo Não gostei E vou começar de novo Vocês fingem que não viram o que eu perdi Aliás, que eu assassinei o Dipper Bom, depois dessa eu vou até trocar os personagens Porque me deu azar Eu vou mudar aqui pro Randy Vou deixar Star E vai voltar pra mim E vamos de novo Shining Ninjas Ninjas brilhantes Tá, agora não vou fazer a mesma besteira, né? Vamos primeiro derrubar É, assim que você acertar a mira, Luciene Ai Vamos lá Ok, pulando Uh Vem pra cá Ai Vem pra cá Ai, troca Ai, não acredito Que raiva Eu queria poder escolher o personagem Sem eu ter que ficar clicando várias vezes Até chegar o personagem que eu quero Ai, pula Ah, não acredito Ai, gente, esse pulinho é muito ruim Vai, vai E agora? Eu acho que eu Acho que eu não devia estar aqui, não Tá, vou me pra esse lado Ah, minha Ah, parei Pronto Hum Ih Tem nada pra cá Ué, 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 ué Ué Uau De primeira, hein Me redimir das outras vezes Ai, vai Tá, calma Eu tô achando o seguinte, gente Eu acho que eu vou ter só uma chance De pegar Esse símbolo do Disney Next G E eu não sei por que que eu tô com medo Eu tô achando que eu vou errar Ai, meu Deus Não, vai Vai dar certo Uh Ah, deu Uh Corre que agora então Eu tenho que também redimir Ai, meu Deus Pra cá Redimir a nota ruim Que eu tirei Em outra fase Tá Ai, ai, ai Corre, corre You Ah, gente Fui bem Vai Perto, né Da outra fase Que eu fui muito mal Como assim Puxa O Perry Ai, eu vou no Perry, gente Eu vou no Perry Claro que vai ficar o Perry Sai daqui Vamos botar o Marco E a Star Porque cansei Deu azar, gente Eu troquei o time Deu azar, tá vendo Olha só que bonitas estrelas Ali embaixo Sabe Todas as Vamos lá Vamos pro nove Agora continue Que tem cara de campeão Star agents Agentes estrela Seria isso? Hum Ih Ah Aqui Foi meio que sem querer Que eu não tinha notado antes Mas tudo bem Deu certo Pera aí Pera aí Vermi Tá, eu acho que Aí, eu cansei Eu tava passando O quê? Eu morri? Vou reiniciar Vou reiniciar Porque vocês merecem Que eu vá melhor Tem que mostrar Uma boa performance Foi injusto aquela morte Mas tudo bem Acho que eu fui esmagada ali Eu não imaginei Que fosse esmagada Mas tá valendo Fiquei chateada, gente Credo Tá, tudo bem O importante Não é a gente acertar de primeira É a gente insistir Persistir E melhorar cada vez mais Não é mesmo? Então É isso que faremos Não tem como a gente saber tudo Logo de primeira Não é mesmo? Eu não sei se eu tô fazendo certo Acho que tô Eu acho Sério Acho que eu vou ter que vir daqui Gente Ai, paciência Será uma longa jornada Uh, até que não Eu juro que eu achei Que ia demorar muito mais Devido ao meu histórico Com as flechas Tá bom Vai, eu espero Pacientemente Ai, já fiquei chateada Com as outras estrelas Não sei o que esperar Aqui dessa fase Ai Vai 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 Marco Pula Calpe de Karate Ai Me beijava Seu pulo Perno Opa Vai pra baixo Ótimo Pronto Pula Pula Não acredito Eu não acredito Boa Isso E antes da gente se suicidar aqui embaixo Tá Tá Eu acho que tem que descer Mas a Star tem que vir junto Então Vamos com a Star Abril Ok Estou Preciosa de descer com todo mundo Não sei As fases Yeah Uh Cinco estrelas Finalmente Última fase Ou não Vamos descobrir agora Se depois dessa fase Terá outra Que isso Que isso Tem que bater Inimigo Agora Eu tô falando E tá ficando mais complexo Isso aqui Ah não Não me faz acertar Olha Acertei É Né É Vamos chegar mais perto Não dá Ele não me deixa chegar mais perto Gente Que sacanagem Um século depois Ei Eu pulei pra cá Mas não sei se eu devia Fica aí Ah Gente Perry Bom e velho Pulo pra matar as coisas Gente Old school total É assim mesmo Que funciona o videogame Ah Star Acho que tem que ir pra lá Nossa Mas tá uma Uma zoeira aqui Tá uma zona total Aqui Pessoal Vocês estão bem? Estão vivos? Vocês acabaram descarregando Eu tive que pausar o jogo aqui Colocar a bateria pra carregar E agora Finalmente Vamos continuar jogando Da onde a gente parou Que eu nem lembro onde é Mas tudo bem Vamos ver Onde estamos Acho que eu tenho que subir com o Marco Né Gente Essa fase Eu tô achando Assim Ela vai dar um pouco de nervoso Porque tem que ficar esperando esse elevador E a gente Né Como vocês Sabem A gente está correndo Contra o tempo Ai Porque uma das estrelinhas A gente normalmente conquista Fazendo Terminando a fase em tempo Né Aí Uh Agora eu tô ficando boa Gente Pra acertar com A arco e flecha O que temos pra cá? Que isso? Peraí Deixa eu fazer Será que é estar Pula ali? Pula aí Não Deixa eu ver Se a gente consegue Descer com os dois juntos Ou Só o Perry Ai 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 E agora? Tem a Ah Não era exatamente útil Então Bom Vamos pegar Porque querendo ou não É útil Pegar esse daqui Tá E agora? Onde a gente tem que ir? Acho que eu tenho que trazer o Perry de volta Eu acho que é isso Ai meu Deus Ai corre Eu dei esses lasers Ai Ufa 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 Ai Deu bem Uh Tá Acho que agora eu tenho que Ai Ui Deu Fiquei com medo de não conseguir pular Agora é Star Certo? Eu nem sei se eu tô Ai Acho que fiz errado Não Tá certo Ah Opa Eu ia pegar uma caroninha Mas Era muito rápido Ah E agora? Abriu todo mundo? O do Perry tá aberto O da Star tá aberto Ah E o do Marco é ali embaixo Tá Então calma Vamos Vamos por partes Eu vou fazer o Marco subir E aí eu vou fazer os outros subirem juntos Uh Põe uma Marco Hum 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 Acho que não vai dar tempo É Não vai Tá Enquanto isso A gente vem então com o Perry Ou não né Porque Ok Gente Isso tudo pra tentar Terminar em tempo Ai Putz Devia ter Ai Devia ter caído né Tudo bem Calma Calma Vai dar tudo certo A gente cai agora Já Ai Não acompanha A tela não acompanha Uh Yei 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 Nossa gente Essa fase Olha Se o Cinco estrelas Agora vamos ver o que vai acontecer Se vai acabar Se vai continuar Porque se o jogo continuar Vai continuar gente Nossa Essas próximas fases devem ser muito difíceis Porque a décima A décima Mas Eu não vou continuar agora Porque eu quero saber Se vocês querem Que eu continue gravando Esse gameplay Então Conta aqui pra mim Nos comentários Se eu devo continuar gravando ou não Lembra por favor De deixar o seu joinha De ajudar a compartilhar Esse vídeo Nas redes de sucesso Esse book Grupo de whatsapp Porque isso é muito Muito importante Pro canal E confira todos os vídeos Que eu deixei linkado Nos cardzinhos Na descrição E nos comentários Muito 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 Obrigada por assistir Um Super beijo E até a próxima Tchau tchau